É isso aí galera, refúgio da pesca, ultralight é o paraíso, missão bem fechada e o peixe leva. O peixe aqui é muito forte, independente do tamanho, isso é sensacional, carpa ungra, manzolzinho sem farpa sempre. Olha só, que carpa linda, íntegra, íntegra, sem nenhum detalhe, show, vou soltar. Olha aqui galera, mais uma ação. O peixe muito manhoso, muito manhoso, porém com paciência, ele vem encostando, uma carpa, coisa mais linda. E até soltou, olha aqui, carpona linda, inteira, inteira, inteira. Vamos para a soltura? É isso aí galera, finalzinho de tarde, 5 horas, peixe muito manhoso, pesca bem difícil. Vamos ver o que engatou aqui assim o trem. Eu acho que não é carpa não, hein? Eu acho, pode ser um pacu, hein? Pela cabeçada, pode ser um enrosco também, né? Porque carpa não é não, tá muito pesado. Se for, é uma bela de uma carpa, ele tá brigando demais, demais. É uma carpa, uma bela de uma carpa. Carpa ungra, que a carpa briga muito galera, muito, muito mesmo. Olha o tanto que a varita enverga galera, olha o tanto que enverga. Olha muita coisa. Olha isso, olha isso. Será que enverga? A manzol até saiu já. Carpa ungra, linda, linda, linda. Olha só. Olha o tamanho. Galera, olha a boca dela aqui, ó. Tá vendo? É deformada. Que dó. Provavelmente por conta do uso de alicate, né? Alicate de contenção. Então galera, já fica a dica. Pesqueiro, evita utilizar esse alicate de contenção, tá? Para não danificar a boca do peixe. Mais um galera. Mais uma ação aí. Como vocês podem ver, a função travada. E a vara envergada. Olha só, olha só. Este aqui, independente do tamanho, briga muito. Não sobe, ó. Travada, travada. Às vezes. Do jeito. Ok. Muito longtemps. Outra linda, carpa unha. É galera, não sei se vocês conseguiram Ver direito aí a condução Mas vocês conseguiram entender Mais ou menos como que o peixe tamanhoso Tá demais Demais É incrível como que o peixe briga Incrível Independente do tamanho Quem já tem ultralight sabe Que eu tô deixando O material no limite Travei o O molinete É até prejudicial A gente já conhece mais ou menos Como que dá o equilíbrio Aquele material Três pontos que eu solto do molinete Já é suficiente Pro peixe Começar a tomar linha Anzol no beijo Sem fim que já saiu Outra carpa húngara De tamanho pequeno Pra que das outras que Nós já pegamos E que Tem aqui no Refúgio da Pesca Porém Mesmo sendo pequena Provavelmente Dois quilos no máximo Faz uma briga E dá uma emoção Fora do normal Nos proporciona Esses momentos Eu tô trabalhando muito Forçando muito o material E a minha musculatura É lógico Não tá sendo tão esportivo assim Se você trabalhar com equilíbrio Ajustar o freio no molinete Você consegue desenvolver Uma esportividade muito maior É bacana E você não força o seu material Não tem perigo de quebrar Água bem oxigenada Lago grande Peixe bem saudável É o segredo do sucesso Muita esportividade Peixe muito forte Na ponta da linha Independente de qual Peixe ali um pouco mais tensionada Pra sentir melhor O que tá acontecendo Porque tão manhosos demais Manhosos demais Tentar fisgar no tempo Da baixada da ponteira Porque eles não tão conduzindo Tá complicado Perdi a pedigada Não tá aqui Caraca É enrosco pelo jeito Tá galera É um tamba Porém tá enroscado Galera Refúgio da pesca Situado na cidade de Minha idade 15 minutos de sorocaba Venham conferir Vocês vão ter uma noção Do que eu tô falando Colocou nas costas Tá levando Vai dar a volta no lago Eu acredito que é enroscado Massa de milho verde Muito difícil Acho que ele tá untando Fechei mais dois pontos E o receio de escapar E o receio Escapou Era meio que esperado Meio de ver Meio de ver